A CIDADE NO BRASIL 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 VENIA NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Por isso o amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Deus nos impulsiona a lutar. A não desistirmos da nossa luta. Você não vai desistir de pedir pela cura da pessoa que você está rezando. Você não vai desistir de pedir o trabalho que você está pedindo. Você não vai desistir de fazer essa faculdade que você já fez três vestibular e você não passou ainda. Mas você não quer tanto essa faculdade? Então vamos à luta? Não desista dos seus sonhos. Não desista, se você quer um trabalho, continue estudando, continue colocando o seu currículo. Se você de fato quer ter a sua saúde de volta, Quem sabe procure dormir mais cedo? Se você de fato quer ter a sua saúde de volta, procure fazer um regime. Se você de fato quer ter a sua saúde de volta, Se você tem problema com diabetes, por exemplo, Você sabe que você não pode comer certas coisas? E por que você está comendo? Se você de fato quer que o amor de Deus vença na sua vida, procure viver reconciliado com todos. Por isso, hoje é tempo de louvar a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela bondade dEle que me sustenta. Louva a Deus porque eu não estou só. Louva a Deus porque o amor dEle se manifesta em cada programa. Louva a Deus pela vida de João Elso, pelos seus dons, pelos seus talentos. Louva a Deus por mais um programa. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus pelas alegrias e pelas dificuldades. Louva a Deus pela vida de João Elso, pelos seus dons, pelos seus dons, pelos seus dons, pelos seus dons. Não deixe que o abatimento, não deixe que o que as pessoas falam, falam de você, crie tristeza no seu coração. Não deixe que a fofoca que chegou até você, desanime você no seu sonho, nas suas lutas. Não permita que aquilo que você está construindo e as pessoas têm inveja porque te vê seguindo nesse caminho. Não permita que isso caia no seu coração. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação? Talvez a grande tribulação que você esteja vivendo é porque você ouviu que alguém falou mal de você e você engoliu isso. Você acolheu isso como se fosse verdade. Talvez a sua grande angústia seja porque você quer fazer um curso e você encontra pessoas que não aprovam o curso que você quer fazer. Mas você quer tanto, vá em frente, vá à luta. Talvez o seu grande desânimo de tristeza seja porque as pessoas na sua casa acham que você não vai dar certo nesse curso. Talvez a sua grande angústia seja porque você esteja esperando que os outros te aplaudam. Mas é preciso você seguir o seu caminho com fé. Por isso nós vamos cantar esta canção, renova-me Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Vamos pedir esta graça de Deus para nós. Cantemos. RENOVA-me Senhor Jesus RENOVA-me Senhor Jesus Já não quero ser igual RENOVA-me Senhor Jesus RENOVA-me Senhor Jesus Dentro do meu coração Precisa mais de Ti Porque tudo que há dentro de mim Precisa mais de Ti Senhor Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Tenha certeza Amém O Filho e Espírito Amém Mais uma vez Amém 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 Amém